A prevenção contra incêndios é o melhor instrumento para se evitar danos físicos e mortes. Mas como agir em casos de incêndio? Principalmente se acontecer em um local com muitas pessoas, como por exemplo na sua escola? Fique tranquilo! A sua escola possui uma brigada escolar formada por um grupo de pessoas capacitadas para agir nessas situações, inclusive com conhecimento sobre a planta de emergência que orienta as rotas de saída da edificação, que é fundamental para o sucesso das ações. Fique atento! Em caso de incêndio, para que tudo saia bem, siga corretamente as instruções dos integrantes da brigada escolar. Ao ouvir o alarme, todos os responsáveis pela brigada de incêndio na escola precisam estar prontos para agir. Os professores presentes na sala de aula devem posicionar os alunos em fila indiana. Nesta hora, não se preocupe com os pertences. O aluno monitor deve ser o primeiro da fila, pois ele tem a função de conduzir a turma na saída da sala. Quando o monitor de corredor der o sinal, o professor dará o comando para o início do deslocamento da turma em direção ao ponto de encontro. O professor deve ser a última pessoa a sair da sala de aula. É de sua responsabilidade a verificação de que ninguém ficou para trás. Após isso, ele deve fechar a porta e, com um giz, fazer um risco diagonal nela ou na parede ao lado. Atenção! A colaboração de todos é fundamental. Então, permaneça em fila indiana, mantenha passos rápidos, não corra. Mantenha calma, evite gritos, mantenha seus braços soltos ao lado do corpo, sem empurrar ou puxar outras pessoas. Siga a orientação da equipe do edifício. Desloque-se sempre que possível pelo lado direito dos corredores e escadas. Use o corrimão como ponto de apoio. Se a escada possuir corrimão em somente um dos lados, este é o que deve ser utilizado. Caso a escada não tenha corrimão, use a parede. Cabe à equipe do edifício direcionar as filas para o ponto de encontro e controlar o fluxo das turmas a fim de evitar aglomerações e tumulto. No caso de ausência do monitor de corredor, quem deverá orientar a saída da turma será o monitor da turma com o auxílio do professor, observando as sinalizações das placas da rota de fuga em direção à saída de emergência. Estando fora da edificação, dirija-se ao ponto de encontro, sempre mantendo a formação da fila. Conforme as turmas forem chegando, a equipe do ponto de encontro inicia a acomodação das turmas. Com todos já em segurança, é necessário que o professor faça a contagem manual dos alunos e, caso seja constatada a falta de qualquer pessoa, ele imediatamente avisa a equipe do ponto de encontro, que por sua vez deve notificar o diretor da escola, fazendo chegar essa mesma informação às equipes de emergência. Diretor, lembre-se de que você é o responsável pelo plano de abandono, desde o planejamento até a execução da simulação de emergência. E pessoal, levem a séria a simulação do plano de abandono. Assim como a equipe da brigada da sua escola, você também deve estar preparado para uma situação real. Até mais! Legenda Adriana Zanotto